Essa foi a cena que a Joyce presenciou na manhã de sábado. Os dois carros da família, submersos na água da chuva, saíram da garagem no guincho. Eu acho que tristeza não resume a minha chegada até a garagem. Ver que, infelizmente, tudo aquilo que a gente conquistou, muito trabalho, foi extremamente perdido. Documentação, carro. Então, assim, eu acho que a tristeza é a palavra correta para te dizer hoje. Há alguns anos, a casa em que ela mora teve que ser construída bem acima do nível da rua. A de baixo, mesmo com as contenções, não resistiu a tantos alagamentos. Tivemos que fazer tudo para cima, sem poder. A gente ajudou todos os irmãos, ajudamos a minha mãe e fomos subindo a casa dela. E hoje, essa situação que aconteceu foi a primeira nessa proporção. De acordo com os moradores, depois que as obras da rodovia Leste-Oeste começaram há pouco mais de 10 anos, toda a chuva é isso aí. A casa da Idinalva ficava onde hoje é o gramado. Depois de anos e anos de prejuízo, ela preferiu demolir o imóvel e construir outro, bem acima do nível da rua. Tive que demolir a casa, aterrar e fazer uma outra casa, porque eu não tinha condições de morar mais embaixo. Perdi todos os meus móveis. Em 2013, eu fiquei com água aqui, quase na cintura, dentro de casa. Repare que as casas têm contenção para impedir que a água da chuva entre. Desta vez, não adiantou. Mas mesmo fazendo essa contenção, não teve como. Porque desde quando fizeram as obras, toda vez que chove, nós temos esse problema. A casa da Silene fica numa parte mais elevada da rua. Pela primeira vez, ela sentiu na pele o drama dos vizinhos. Foi uma sensação de perca, porque você vê sua casa toda inundada, toda molhada, e você fica assim, sem ação. Você não tem o que fazer, você vê seus móveis, tudo se desmoronando, né? Esse córrego desce muita água quando chove. Ela escoava exatamente para onde foi construída a Leste-Oeste, que foi feito um aterro muito alto, e não tem vazão dessa água para lá mais. Então, toda a água que desce no córrego bate e volta, e aqui virou uma piscina. De acordo com os moradores, além da chuva ter sido muito mais intensa do que nos anos anteriores, a obra dessa galeria, que teve início há cerca de três meses, também contribuiu para que a situação ficasse ainda pior. É que as escoras, vou pedir para o Sérgio mostrar para vocês, as escoras da galeria acabaram servindo de contenção para tudo que desceu junto com a chuva. Estão muito lentos. Por quê? Se a emergência tinha que trabalhar, dia de sábado eles não trabalham. Hoje, até agora, para vocês verem, o horário que está, está aí. Cadê os funcionários? Porque se é emergência, eu acho assim, que é emergência. Mas, infelizmente, está isso aí. E contribuiu muito para encher ainda mais, porque as escoras que estão ali, está ali o lixo que vocês estão vendo, aí se viu como uma contenção do escoamento. Há mais de dez anos, os moradores se reúnem com representantes do governo estadual e municipal em busca de uma solução. Mas, até hoje, só amargaram prejuízo. Nós fomos realmente nas reuniões, porque eles estavam indenizando as pessoas que estavam às margens ali da rodovia. Só que nós, nós também estamos prejudicados. Nós não conseguimos benefício nenhum até o momento. Dez anos nesse sofrimento. Dez anos de sofrimento. Você já se emociona? Muito. Muito. É muito triste.